E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o João Peu trazendo mais um vídeo aqui no canal Galerinha, vocês tão vendo aqui que o Clash Royale voltou ao canal depois de muito tempo Mais ou menos uns dois anos atrás, galera Eu fiz o meu último vídeo de Clash Royale Galera, olha só, ainda não criei um clube, mas vou criar, beleza? Olha só o meu deck, cara Já tão dois épicos, olha isso, mano Hoje, quando eu tava jogando, cheguei agorinha nessa arena aqui, Foz dos ossos, Arena 2 Meu deck 2 e meu deck 3 Comenta aí, galera, se você gostar do meu deck Galera, eu vou duas partidas, beleza? Porque semana que vem eu tenho provas e eu quero tirar notas altas, cara Então, let's go Você não vai esperar, não vai esperar, não vai esperar Sim, cara Foi há quatro dias atrás que eu instalei o Clash Royale Então, vou assim, né, cara? Eita, peca aí Eu vou ajudar aqui, mãe Eita, lascou Atira mais rápido aí, caramba Não deu certo, mas bora lá, cara, tenta dar uma volta por cima, cara A mosquiteta Quer dizer, mosqueteira Caramba Consegui dar uma volta por cima, cara 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 Pera aí Eu sei quem vai morrer Vou perder tempo aqui, mãe Caramba O dragão pra ajudar Aê Eita Eita O príncipe aqui pra ajudar, é claro Vixe Agora vai, mano A mini peca E ganhamos Pronto Sem dúvida Caramba Só isso pra interromper, né? Mas o príncipe, olha só Ganhamos Olha isso, galera Pronto Aê 3x1 Bora mais outra partida, galera E pronto, o vídeo vai acabar Galera 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 Vou fazer uma live de pecho real Só que eu vou ver um dia Porque semana que vem eu vou ter provas Bora lá Vixe Vixe Olha o cemitério ali, caramba Eu acho que o cara lançou no lugar errado o cemitério de esqueleto, caramba Caramba Caramba, cara Pera aí, deixa acabar logo na moral Pronto, acabou E deu ruim E deu ruim E deu ruim A mosqueteira nasceu logo, caramba A lasqueira Nasceu com civilidade O dragão tem que nascer, mas já era Já caiu Aqui o dragão para ajudar Aê Vixe, olha só quem está vindo Eu vou colocar o corredor aqui Eu vou colocar o corredor aqui Para distrair Mais esse cara aqui para ajudar Falou Eita, ainda não Se eu lançar o príncipe na outra torre Aê, pronto Vixe Lasqueira Eita Lasqueira Caramba Não Está de brincadeira Não Vai ter uma virada nesse jogo Sério Vai ter uma virada Lasqueira Vai logo, corre lá Na moral Vai 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 Eu acho que esqueça desse lado, cara Olha isso 2x2 Caramba Não, boy A mosqueteira Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Cara, já perdi Caramba O outro gym foi muito bom O outro gym foi muito bom, cara 3x2 Espera aí Ae Ae Valkyria desbloqueada Ae 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 Caramba Desbloqueei Duas cartas Caramba Ae Ae A bruxa A valquíria lembra o Kaleuso Brawl Stars, se isso é verdade Então Vamos lá no lugar É desse aqui, pronto O melhor é o gigante E pronto Deixa eu ver esse aqui Pronto Então galera esse foi o vídeo de Clash Royale Então se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Não esquece de se inscrever no canal Galerinha entrei no grupo discord Que eu posso estar falando sobre O grupo do Clash Royale que eu vou criar Então Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL